LESHA Bota o funk Ae, bota pra kiká Bota a LESHA Ae, bota a porta pra nocar Bota o funk Ae, bota pra kiká Bota a LESHA Ae Tu vai ter que rebolar Tu vai ter que rebolar Quando eu comecei, não foi tão fácil não Agora quando eu toco, tô aumentando o som Quem perguntou que minha é essa? Prazer, eu sou a LESHA Agora eu tô porrando a beça no seu paredão É que eu vim de baixo, mas jogo pra cima Ninguém sossega o faixa dessa menina Eu vim de baixo, mas jogo pra cima Ninguém sossega o faixa dessa menina Bota o funk Ae, bota pra kiká Bota a LESHA Ae, bota a porta pra nocar Bota o funk Ae, bota pra kiká Bota a LESHA Ae Tu vai ter que rebolar Tu vai ter que rebolar Bota a lécha e